Música Meu peito exposto a flecha mortal Será que é bem, será que é mal, será amor batido Eu vou levando vida normal Não te conheço, não te esqueço, te quero, te quero, te quero E é sério sim, se eu disse não fez você gostar de mim Será porque, quis na minha vida alguém como você Meu peito exposto a flecha mortal Será que é bem, será que é mal, será amor batido Eu vou levando vida normal Não te conheço, não te esqueço, te quero, te quero, te quero E é sério sim, se eu disse não fez você gostar de mim Será porque, quis na minha vida alguém como você Meu peito exposto a flecha mortal Será que é bem, será que é mal, será amor batido Eu vou levando vida normal Não te conheço, não te esqueço, te quero, te quero, te quero E é sério sim, se eu disse não fez você gostar de mim Será porque, quis na minha vida alguém como você O peito exposto a flecha mortal Será que é bem, será que é mal, será amor batido Eu vou levando vida normal Não te conheço, não te esqueço, te quero, te quero, te quero E é sério sim, se eu disse não fez você gostar de mim Será porque, quis na minha vida alguém como você E é sério sim, se eu disse não fez você gostar de mim E é sério sim, se eu disse não fez você gostar de mim E é sério sim, se eu disse não fez você gostar de mim Não é que eu disse não fez você gostar de mim Obrigado.